A seguir, Pode Cocriar. Olá, meus amores, bem-vindos. Eu sou Helene Aurives e este é o Pode Cocriar. Preparados para iniciar uma jornada quântica incrível pela sua mente consciente, inconsciente e cósmica? Então venha comigo, porque o Pode Cocriar está começando. Eu quero com que você, nesse momento, pegue o teu dinheiro na mão. Pegue as cédulas, pegue o dinheiro. Eu quero com que você faça as pazes com o dinheiro. O segredo para atrair dinheiro é amar o dinheiro. Tudo aquilo que amamos, nós recebemos. Tudo aquilo que nós julgamos, o universo se encarrega de afastar de nós, porque ele entende que você não quer aquilo, que aquilo faz mal para você. Quem tem dinheiro, quanto mais você tem dinheiro, mais grato nós somos. Então, para atrair dinheiro e ele grudar na gente, ele grudar em você, ele fluir em você, é necessário com que você aprenda a se tornar um imã e ele fluir através de você. Você é o condutor, você não é o ponto onde ele para, você é um condutor. Então, imagine que você está no controle de todos os semáforos, por exemplo, de uma rua movimentada. Os carros estão fluindo, são como as notas de dinheiro. Se você tenta pular no meio do trânsito e pegar alguma nota, você causará o caos. Da mesma forma, se você ligar todas as luzes do semáforo, teremos o caos novamente. Então, o dinheiro funciona como fluxo, exatamente um fluxo. Você pode dirigir esse fluxo à vontade, ter um tipo de vida que você sempre sonhou. As pessoas ricas entenderam o conceito, que o dinheiro é um fluxo, ao invés de amontoar, ao invés de guardar. Se você guarda, existe sentimento de falta, existe medo de faltar. Então, você não está criando abundância, você está criando falta. Os ricos sabem que o dinheiro em movimento é uma ferramenta poderosa, porque ele é energia. Enquanto ter dinheiro parado, está na escassez. Enquanto ter dinheiro parado, colocar ele em prosperidade. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você tenha milhões parado. Cada vez mais você vai precisar usar esse dinheiro para pagar as suas contas e não aumentar esse capital. Porque é necessário com que esse dinheiro gere prosperidade para outras pessoas. Claro que muitas vezes você está guardando dinheiro com o intuito de comprar uma casa, de comprar um bem. Não é aquilo que você faz com o dinheiro, é como você se sente. Você está guardando para faltar? Vai faltar. Você está guardando porque pode faltar? Então vai faltar. A maioria das pessoas que querem atrair dinheiro para a sua vida, senta e simplesmente espera. Mas aqui você aprendeu que existe um alinhamento. Existe um alinhamento entre o que você quer, o que você sente e como você age. E é quando você começa a agir, que o combustível necessário para a materialização do seu sonho começa a acontecer. Então eu quero com que você neste momento pegue esses valores na mão. E você imagine mentalmente que você está pagando as contas que você precisa pagar. Isso. Quais são as contas que você precisa pagar? Então pegue esse dinheiro e conte exatamente quanto você precisa. 100, 200, 300. E agora pague as contas. Veja o rosto das pessoas. Veja como você se sente pagando essas contas. Isso. E agora, use o seu cartão de crédito. Vá até uma loja que você tanto gostaria de comprar, aquela vitrine que você olha, que você olhou durante tanto tempo. O dinheiro, ele precisa circular e ele começa com você. Ele começa com a sua consciência de prosperidade. O segredo para fazer o dinheiro fluir e ser atraído é dar para receber. É dar para receber. O segredo para fazer o dinheiro fluir em sua vida e ser atraído para você é dá-lo. Então quanto mais você tem atitudes prósperas, por exemplo, vamos supor a conta que você tinha que pagar, deu 18,90 reais. 18,50 reais. Deixe o troco para a pessoa. Porque se você deixou esse troco, um real, um real e pouco, você está sentindo e mostrando para o universo o quanto próspero você é. Não estou falando do quanto, estou falando da mentalidade, da prosperidade, das ações. Ações congruentes com quem você está se tornando. O sentimento, livrando-se das velhas crenças e criando crenças fortalecedoras. Isso. Está visualizando enquanto eu vou falando. Quando você acumula dinheiro, quando você acumula, você está interrompendo o fluxo. Dar sem expectativa do retorno, a partir de uma fonte específica, é o segundo passo para você atrair dinheiro para a sua vida. Dar sem expectativa de retorno. Quando você ajuda alguém, você está ajudando porque você quer algo em troca ou porque você está ajudando porque o teu coração quer ajudar. Então, a lei é isso. O que você dá ao mundo volta para você multiplicado milhões de vezes. Se você deu positivo, retorna positivo. Se você deu negativo, retorna negativo. E é isso que eu quero com que você sinta. Com que você pensa. Quando você era jovem, você aprendeu. Dar aos outros é melhor do que receber esses conceitos que eu quero com que você sintonize novamente. E alinhando dentro da sua realidade, da sua consciência, aquilo que você consegue, aquilo que você pode fazer. Neste momento, eu quero com que você visualize algo que você possa fazer isso. Talvez o pagamento de um restaurante, talvez aquele Uber que você pegou, sei lá, uma loja que você comprou. Talvez você foi numa padaria pequena, uma lanchonete. Onde aquele valor faz diferença sim para aquela pessoa que trabalha ali, naquele local. Dar uma gorjeta não é o dar o que você está dando, embora sim eu pratico isso sempre. Eu quero com que você sinta a energia, a consciência da riqueza. Porque não faria nenhuma diferença para você, nenhuma diferença, um, dois reais, se você tivesse um milhão no banco. E é isso que eu quero com que você sinta. Agora imagine que você tem um milhão no teu banco quântico. Imagine que hoje, hoje nesse momento você ganhou todo esse dinheiro. E você precisa gastar todo ele. Porque amanhã ele não vale mais. Ele vale por hoje e é necessário gastar todo ele. Então mentalmente, você pode fazer isso todos os dias. Imaginar que todos os dias esse é o dinheiro que você tem. Todos os dias você acorda. E você tem esse dinheiro para gastar. Então você vai visualizar durante horas, visualizando, comprando, talvez um sofá novo. Imagina como seria você todos os dias estar comprando. A mente não distingue a realidade da imaginação. Imagina que incrível seria. Você ajudar as pessoas. Imagina de verdade. Você poder doar, doar para uma igreja, doar para alguém, doar para uma escola infantil, doar para alguém que precisa. Pensa que lindo, que incrível seria. Então imagine que todos os dias, quando você dá, você abre as portas internas para receber. Quanto mais você dá, mais amplamente a vibração e as portas se abrem. Tudo volta para você. Volta através da mesma abertura que você construiu. Assim, você apenas abriu um pouquinho, você recebe um pouquinho. Quando você está ali trabalhando mentalmente, você está criando formas de fisicamente conseguir ajudar as pessoas. Então, eu quero que você tenha uma mentalidade, uma mentalidade de riqueza, uma mentalidade de vencedor, uma mentalidade de prosperidade. Então, nesse momento, mentalmente, eu quero que com esse dinheiro, separe o dinheiro que você vai ajudar as pessoas, separe o dinheiro que você vai comprar coisas novas para você, que você vai comprar roupas para você. As pessoas que você precisa pagar, as contas que você precisa pagar. Então, mentalmente, visualize. Veja a compra do supermercado. Imagine você com um carrinho de supermercado enorme. Essa compra deu dois mil reais. Três mil reais. Com aquelas coisas que você tanto tempo queria comprar. Então, conta o dinheiro. Conta o dinheiro. Isso. E você vai pagar mil reais em dinheiro. E você vai pagar o restante no teu cartão de crédito. Coloca a tua senha do cartão de crédito. Coloca a senha do teu cartão de crédito. Paga a conta. Pega o comprovante. E olhe o valor. E agora? Agora eu quero com que você faça o teu cheque. Eu quero com que você assine o teu cheque. A abundância vem da fonte. Pertence a todos nós. Nós pertencemos à abundância. À manifestação da abundância. Nós temos direito à alegria. Nós temos direito à harmonia, à felicidade e à riqueza. E agora, mentalmente, eu quero com que você preencha. Preencha o teu cheque com o valor que você precisa. Coloca o teu nome. Detenha a tua consciência, o teu sorriso. Assine. Não assine o teu nome. Assine como a presença divina consciência. Presença divina consciência. É ela que está te mandando esse dinheiro todo. E ao lado acima, em teu nome. Na assinatura, coloque. Presença divina consciência. Eu sou. Que lindo, né? E você sente a energia do universo. A energia do universo. Abençoando o teu cheque. Vamos chegando ao final de mais uma edição do Pódico Criar. Agradecendo você. A tua confiança me permitiu te ajudar e alcançar tudo o que você deseja. Acesse agora o meu site e conheça mais ferramentas. Aprofundar, continuar andando, continuar se transformando e conquistando todos os teus sonhos. Todas as ferramentas que podem impactar efetivamente a sua nova vida. A sua vida. Olococriação.com.br Beijos de luz. Você está assistindo. Pode cocriar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais duas sugestões incríveis para você assistir que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você!